Irmão, mas a cabeça é que o comando é deslocar a cabeça, vai soltando, deixa que a cabeça se leve, destrói, cuidado só, com o olhar em torno, quem chega na boca volta, não vai ser uma linha reta não, usa o espaço, usa esse espaço lá, pela cabeça. Pensa, 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 primeira cabeça, primeira cabeça, a cabeça, que tem quegtar a cabeça, não vai ser diferente? Dessa forma, deixa que particularmente. Música 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 Música